A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se você e seus amigos acabarem com a banda, aí eu paro. Eu deixo ela em paz. Caso contrário, eu vou arruinar a adolescência da menina. Tudo bem. E eu concedo a vocês o direito de fazer um último show. A CIDADE NO BRASIL É, é isso. O Demetrius venceu. Pelo menos a gente tem nosso último show, né? Um show não adianta de nada. É quase uma provocação. Não dá nem vontade de tocar. Vai ser o show mais desanimado da história. Não. Vocês querem se despedir com um show desanimado? É isso que vocês querem pro último show da banda? Um show triste e deprimido? Se for pra acabar, que acabe por cima. Que acabe com uma explosão e não com um suspiro. Você tá certa, Mia. A gente tem que fazer um grande show. É. O melhor show que a gente já fez. E quem for, vai se arrepender de não ter visto os insólitos tocar. É, é isso aí. Então tá decidido. Eu vou arranjar um lugar incrível pra vocês tocar. Isso, insólitos. Não é sertanejo, não. Mês que vem? Não, mas não tem nenhum dia livre? Obrigada. Nenhum lugar deu certo. Nenhum, nenhum. Nenhum, nenhum. Teve um barzinho que queria cobrar pra gente fazer um show. E a loja do Klaus? Você não falou com ele? Ele tá trocando a rede elétrica. Não dá pra celular. Agora que a gente se animou pra fazer o show, não vai ter show. Consegui. Jura? Sábado, dia 17, às 9 horas. O show tá marcado. Aonde, Bia? Aonde? No aniversário do meu primo. Festa de aniversário? Não, vocês não têm ideia. A escola inteira vai no nosso show. A cidade inteira. Todo mundo adora o Miguel. O que foi? É que a festa não é do Miguel. É do meu outro primo. O Béter. Você gosta de ficar no sol, né? No quentinho. Aproveita. Quando começar a aula, vai ter que voltar pro meu bolso. Ele tem um escorpião de estimação? É o melhor amigo dele, o Valdir. Você só pode estar brincando, né? A gente não pode gastar o último show da nossa banda na festa desse cara. Não vai ninguém. Tá, gente. Foi o que deu pra conseguir. Vocês querem ou não querem fazer o show? Não dá pra fazer o último show numa festa vazia. Você vai ter que desmarcar. Eu não vou conseguir. Como não vai conseguir? É só desmarcar. É que ele ficou tão feliz. Coitado do Béter. Vai. Vamos lá. Eu te ajudo a falar com ele. Béter? Como assim não conseguiu? Ele tava tão feliz. Coitado do Béter. Coitado da gente. Nem a mãe dele vai querer ir nesse show. Quer dizer que a gente vai tocar pro Béter e pro Valdir? Não. Essa festa vai encher. Vai encher como? Você tá louco? Ele falou que iria ser mais sociável, mais popular. E eu disse que a gente ia ajudar ele. Mais popular? Só se for entre os artrópodes, né? A gente não queria se despedir em grande estilo? Então. O Béter é a nossa única chance. Tudo bem, qual é? Eu quero te contar. Mas sei que você não vai acreditar. Ela pode enxergar coisas fantásticas. Julie. Julie. O mundo espera por você. O mundo espera por você. Lá vem Julie. Ela vai te conquistar. O que é isso? Nada. O que nada que eu ouvi é uma lista de bandas. Se sabia é porque perguntou. O que você tá fazendo uma lista de bandas? É pro Béter. Eu e a Julie, a gente tá ajudando ele a ficar mais popular. E pra isso ele precisa ouvir umas bandas mais legais. Satisfeito? Então se manda. Tá bom. Tá bom. Eu ajudo. Ajudo o que? Tá louco? Ué? Você não quer que ele fique mais popular? Então. Tem alguém melhor do que eu pra ajudar? Não precisa. Não, 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 não. Eu insisto. Que música é essa? Não sei. Nem a banda? Nem a banda? Não lembro. É Strokes. Não adianta, eu nunca vou aprender. Se ainda fosse Edith Piaf ou Mozart. Tem Mozart? É, Béter. Acho que você vai ter que mudar seu estilo. Estilo? Eu nem sabia que tinha um estilo. Se você quer ser popular, tem que fazer esporte. Simples assim. Mas eu faço esporte. Arquiflash não conta. Vai. Vamos fazer seu perfil na internet. Você é o único da escola que não tem isso. Agora vai lá e fala que você quer entrar no time. Eu não sei jogar futebol. Então fica no gol. O Marcão não vai vir treinar, não? Não viu, Marcão? O campeonato começa amanhã. Vamos sem ele. Quem vai ficar no gol? Reserva ou é? Melhor jogar com a menos. O Gnome. Vai pro gol. Arctic Monkeys. Cold play. Red Hot Chili Peppers. Aê! Que bom que vocês conseguiram lugar pro show. É, se der, aparece lá. Mas vai ser o último show mesmo? É. A banda toda vai se mudar pra outra cidade. Só eu vou ficar aqui. O guitarrista é Daniel, né? Ele também vai mudar? Vai. Me faz um favor. Fala pra ele passar aqui na loja antes do show. Queria falar com ele. Com o Daniel? Mas sobre o quê? É um assunto importante. Mas é que ele não mostra o rosto, você sabe? Não tem problema, não. Mas fala pra ele. Sério, dá pra parar? Eu tô compondo. Pra quê? A gente só tem mais um show. É. A última coisa que a gente precisa agora é de uma música nova. Não. Dessa música a gente precisa. Essa é a música mais importante da nossa banda. Cês me ajudam? Mas vai ter muita gente lá. Claro que vai. Cê não quer ser popular? Não quer que sua festa seja um sucesso? Quero. Então, é a sua chance de conhecer todo mundo. Fica calmo. É só pôr em prática tudo que se aprendeu nos últimos dias. É, mas não esquece. Nada de falar de escorpiões. E nem de ferrovias. Eu anotei os assuntos proibidos. Incensa. O que foi? Nada. A Luísa me adicionou. Viu? Eu disse. As coisas já estão dando certo. Será que ele vai conseguir? Espero que sim. Mas acho que não. Chegou a hora. O que eu tenho que fazer? Tá vendo todas aquelas pessoas ali? Vai lá e fala com elas. Nossa, o pequeno Wecker caindo no mundo. Que emoção. Olha só. O Bader tá dando em cima da Luísa. E a Luísa tá dando em cima do Bader. Quem diria, hein? Acho que nossa missão foi um sucesso. Também, né? Ele aprendeu com o mestre. Mas aí o cara disse. Eu já tô deitado. 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 Desculpa. Não tem que ter velho. Não, não, não. Deixa que eu pego. Escorpião! Valdir! 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 Pelo menos você não se machucou. É claro que isso não ia dar certo. Alguém aqui tinha alguma dúvida de que isso não ia dar certo? Vou dar uma volta. Eu juro que eu tentei ser um cara mais legal. Mas acho que eu não fui feito pra isso. Eu sou esquisito mesmo. Eu vou entender se você não quiser mais ser meus amigos. Eu vou entender se você não quiser mais tocar na minha festa. Como assim? Você tá louco? É claro que a gente vai continuar sendo seu amigo. A gente vai? E é claro que a gente vai tocar na sua festa. Você não tem culpa de nada. A gente que tem. Você é um cara legal. A gente que errou em tentar transformar você em alguém que você não é. A gente que errou em tentar fazer você virar popular mudando seu jeito. Você é bacana do jeito que você é, Bader. Não precisa virar outra pessoa. Vai ser uma honra tocar na sua festa. Sabe, eu ouço rock desde que eu nasci. Quando eu tinha 11 anos, eu fui pros Estados Unidos. Eu tava na casa de um amigo do meu pai. E meu pai disse que tinha uma surpresa pra mim. Eu não fazia ideia do que era. Quando chegou, era ele. Jimmy Hendrix. O Hendrix tocou pra gente. Ele tocou até parabéns a você pra mim. Quando ele foi embora, ele saiu sem a guitarra. Eu fui correndo atrás dele. Mr. Hendrix. Mr. Hendrix. Ele olhou pra mim. Sorriu. E disse... Eu não esqueci. E não é minha. É sua. Essa guitarra é do Jimmy Hendrix? Era. Agora é sua. Eu não posso aceitar. Por que não? Porque eu vou embora. Eu não vou mais tocar. Eu só vou fazer mais um show. Você vai fazer seu último show com uma guitarra que tem uma tampinha de refrigerante no botão. Eu nem sei como agradecer. Precisa agradecer. Mas se você vê o Jimmy por aí, diz que eu mandei lembranças. O Jimmy Hendrix? Mas ele já morreu. Por isso mesmo. Eu não sou bobo. Sempre soube que vocês eram fantasmas. Já vi tanta coisa no mundo do rock, meu filho. Fantasma nem nada. Jimmy Hendrix? Não acredito. Pena que não vai ter ninguém assistindo quando você tocou essa guitarra. Eu tava pensando nisso. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode deixar o nosso último show ser um fracasso. É, mas fazer o quê? O Bader fez o favor de ficar menos popular do que já era. Mas ele tem uma chance. O campeonato de futebol da escola. Chance de estragar tudo de novo, né? Ou a chance de virar um herói. Imagina se ele faz um gol decisivo. Aposto que a festa dele ia lotar. Daniel, o Bader é goleiro. E reserva. Ele nunca ia ser herói de nada. Deve ter um jeito. Você tá louco, juiz? Foi falta. Por que você tá tão animado? Não é nem na nossa sala que tu tá jogando? Do time do Bester, ué. É Bader. Ele também não pôs a dano. Ô, Valtinho. Você vai pegar um refrigerante pra mim? Agora, no meio do jogo. Por favor. Mulheres. O que eu não faço por elas? O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Salvando o nosso show. E a reputação do Bader. Mas principalmente o nosso show. Como? Vai lá e fala pra ele cair pra direita. Hã? Olha o que o Martinho vai fazer. pênalti. Pênalti. Tá louco. Tá louco. Mas o Bader tá no banco de... O Félix vai jogar terra no goleiro. O Félix vai jogar terra no goleiro. O Félix vai jogar terra no goleiro. Bader! Mas como é que você sabe que ele vai chutar pra direita? Porque o Martinho vai cobrar o pênalti. Defende pra direita. Ixi, é o Bader que vai defender? Calma. Direita, eu falei direita. Eu não falei esquerda. Falei? Não, eu falei direita. Ele caiu pra direita. O Martinho chutou pra esquerda. Não, eu chutei pra direita. Gente, vocês não estão entendendo. Tava um de frente pro outro. A esquerda do Bader é a direita do Martinho. Bom, pelo menos já tá no fim do jogo. Eles não vão ter tempo de fazer outro gol. É, o embate é nosso. É. Eles vão fazer outro gol. Não, não. Se eles fizerem agora, já era. Não, não. Esse é o lugar que tiver que ser, será. Agora deixa a música te levar. Que música é essa? Você não conhece. Pode deixar que eu canto. Essa é a música mais importante da nossa banda. Espero que goste. Júli. Essa é pra você. É, 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 é. Hei, 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 oh hei, 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 hei Vai, vai Juli, nunca mais vou te esquecer Tem coisas na vida que brilham mais que tudo e nada pode apagar São fotografias que ficam girando na mente O filme da gente Já tô morto de saudade de você Já tô morto de vontade de te ver Já tô morto de saudade de você Nunca mais eu desci, nunca mais vou te esquecer Bye bye Julie Nossa, tem mais gente aqui do que no meu aniversário É, a criatura superou o criador Ainda tem uma coisinha ou outra pra ensinar pro Best De verdade Obrigada pela ajuda Imagina Pra você eu faria qualquer coisa, Beatriz Que bom que você veio, Luisa O Valdir tá com você? Não, não Não dá bem Bye bye Julie Nunca mais vou te esquecer Bye bye Julie Bye bye Julie Bye bye Julie Nossa Julie, muito bom, muito bom mesmo, viu? Obrigada, Shizuko Julie, mandou muito bem, Luisa Foi ótimo Valeu Julie Julie, tá tudo bem? Tá, tá tudo bem É, você viu os meninos por aí? O Daniel, o Félix, o Martinho Acho que eles foram guardar os instrumentos Daniel, o Félix, o Martinho Alguém? Júli Júli Estou há 451 anos sem interagir com os filhos Eu quero saber exatamente o que você falou pra mamãe Não muito Existe alguma coisa no mundo pior que isso Percebi que tudo tem uma razão Nada pode nos parar Essa é a hora Esse é o lugar Que tiver que ser, será Agora deixa a música